O deputado estadual Itamar Borges esteve em Rio Preto e visitou o SBT Interior na cidade. A gente repercutiu com ele, entre outros assuntos, os possíveis cenários para as eleições de 2018. Vamos ver o que ele disse. Nós temos aí uma candidatura pré-anunciada do governador Geraldo Alckmin. Tem aí especulações até de, eventualmente, João Dória vir a uma possível candidatura dentro do partido. Você tem candidaturas como Marina Silva, Ciro Gomes, Bolsonaro e outros nomes que procuram se posicionar em uma eventual candidatura. Mas um cenário muito complexo, até por tudo que está vivendo a política nacional. Essa crise política, econômica, ética, moral, corrupção, todos esses pontos que estão sendo tratados, coloca uma incógnita com relação à leitura que o eleitor vai, a visão que ele vai se posicionar na próxima eleição. Então, o cenário é muito imprevisível, onde eu diria que esse quadro, esse cenário que eu te apresentei agora, seria o desse momento, mas que pode mudar a qualquer momento diante daquilo que possa ser apresentado, ou até de eventuais evoluções dos processos, de denúncias, de delações, ou até outros fatos, especificamente a própria economia. A entrevista completa você acompanha no portal de notícias sbtinterior.com.